Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu canal. Esse é o Minuto Youtuber, aquele quadro onde eu falo das coisas que acontecem no Youtube, com os Youtubers, as tretas que eles se envolvem, as conquistas, os vídeos que deram repercussão e tudo mais. Vamos falar novamente do Felipe Neto. Eu sei que eu já falei dele hoje, mas vamos falar novamente porque Felipe Neto realmente está conquistando números inacreditáveis. Tanto é que recentemente, nos últimos 15 dias se eu não me engano, Felipe Neto chegou, voltou novamente ao top 10 de maiores canais do Brasil em número de inscritos. Eu já falei do vídeo do Felipe Neto, onde ele atingiu 8 milhões de inscritos, que ele pinta o cabelo dele de azul, ele já estava platinado antes, pintou o cabelo de azul quando atingiu os 8 milhões e está com a promessa de pintar o cabelo de rosa assim que ele chegar aos 9 milhões, que pelo jeito também não vai demorar muito. Em fevereiro, se ele continuar nesse ritmo, em fevereiro ele consegue. Então, nisso que ele atingiu os 8 milhões, ele passou o canal do Authentic Games, que ficava em décimo lugar no ranking do top 10, e agora o décimo lugar é do Felipe Neto, tirando o Authentic Games do top 10 em inscritos. Eu vou ler aqui agora para vocês quais são os 10 maiores canais do Brasil, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, que pode ser que quando você esteja assistindo, tudo tenha mudado, né? Porque hoje em dia as coisas mudam muito rápido no YouTube. Em décimo lugar, Felipe Neto, que acabou de chegar ao top 10, acabou de voltar ao top 10, porque ele já esteve entre os 10 maiores em outras épocas. Os outros são, em 9º lugar, Eu vou falar alguns números aqui agora para vocês, mas o Felipe mesmo, ele tem falado que esse ano vai ser o ano do canal dele, esse ano é o ano dos 10 milhões, não está muito longe, né? Faltam menos de 2 milhões para ele chegar aos 10. Para você ter ideia do tamanho do crescimento do canal do Felipe Neto, nos últimos 30 dias, apenas 3 canais desses 10 que eu falei, que são os 10 maiores, apenas 3 deles tiveram um crescimento em inscritos maior do que o Felipe. Ou seja, o Felipe Neto, além de chegar no top 10, é provável que ele chegue no top 5, talvez, e que ele consiga mesmo se tornar um dos maiores canais do Brasil, porque ele está com um crescimento absurdo, inclusive um crescimento maior do que esses canais que são maiores do que ele hoje. Então, em uma semana agora, ele já vai para o 9º lugar, porque o número de inscritos dele está subindo muito mais do que o número de inscritos do Nostalgia, que é o canal do Felipe Castanhari. No último mês, apenas o Whindersson Nunes, que é o maior do Brasil, o Resende Evil e o canal Pondizila ganharam mais inscritos do que o canal do Felipe Neto. Ou seja, dos 10 maiores, apenas 3 tiveram um crescimento maior do que o do Felipe. Ou seja, o Felipe vai conseguir, sim, melhorar a posição dele nesse ranking. Falando em visualizações, agora vamos falar de visualizações. O Felipe Neto teve 97 milhões de visualizações nos últimos 30 dias. Isso é muita coisa. Então, você tem ideia do que eu estou falando? Nem o Whindersson Nunes, que é o maior do Brasil, teve tudo isso de visualizações. Acima do Felipe Neto, apenas quem teve mais visualizações nesse último mês foi o Resende Evil, que posta muitos vídeos por dia, e o canal Pondizila, que está fazendo muito sucesso, que é o canal de clipes de funk. Eu fiquei feliz que o Felipe Neto entrou no top 10. Na próxima semana, igual eu falei, ele vai passar o Nostalgia pelos crescimentos. Até o final desse mês, ele vai passar o Galo Frito, vai passar o Parafernalha. Eu acho justo esse crescimento do canal dele, porque ele tem postado e tem produzido muito. Ele tem feito vídeos diários e ainda tem feito lives todo domingo. Então, eu acho justo esse crescimento todo. Ele vai passar o canal Nostalgia agora, ainda em janeiro. Até o final de fevereiro, com certeza, ele vai passar o Galo Frito e o Parafernalha. E aí, ele vai ficar no top 7 dos maiores canais, que aí a concorrência já é muito maior. Que aí ele vai estar concorrendo com o Kéfera, nos 5 minutos. Canal Canalho, que está crescendo muito, que é o canal do Cuciello. O Whindersson, que está no maior Porta dos Fundos, que não está crescendo mais tanto, mas ainda é muito grande. A Kéfera também, eu acho que ele vai chegar uma hora que ele vai passar a Kéfera, porque ela parou de alimentar o canal dela dessa maneira. E que é uma polêmica da piada de Deus. Muita gente que seguia ela não segue mais. Só que ainda são canais muito maiores do que o do Felipe. Acho que ele vai passar o Porta, vai passar a Kéfera sim, mas não agora. Agora o que vai acontecer é passar o Nostalgia, o Galo Frito e o Parafernalha. Que inclusive o Parafernalha já foi do Felipe. Muito sucesso para o Felipe, que venha, que eu quero ver o cabelo dele rosa, com os 9 milhões. Quero ver também qual vai ser a promessa que ele vai fazer para os 10 milhões. Ele falou que vai ter uma festa com 10 milhões de inscritos. Mas eu acho que ele vai fazer uma promessa também. que eu já falei no outro vídeo. Vamos ver se eu vou ganhar. Que eu acho que ele vai raspar o cabelo dele. Se inscreva lá no canal do Felipe, mas se inscreva aqui no meu canal também, que isso é muito importante para mim. Estou com 350 inscritos. Ative também o sininho das notificações. Que nem sempre o YouTube está avisando quando sai vídeo novo. Muita gente tem falado comigo que não está recebendo. E mesmo que você seja inscrito, mesmo que você tenha ativado o sininho das notificações, lembre-se de voltar aqui no canal sempre. porque aqui tem vídeo novo. Agora sim é um atrás do outro, tá bom? Antes era um vídeo por semana. Agora, semana passada, eu coloquei nove vídeos. Essa semana também vai ter vídeo franeticamente um atrás do outro. Então se inscreva e volte aqui de vez em quando, tá bom? E me siga também, gente. Me siga também nas redes sociais. Estou um pouco seguido lá. Tudo o que eu posto aqui no canal, eu também coloco lá no Facebook e no Twitter, tá bom? Então segue lá, porque caso o YouTube não te avise, o Facebook ou o Twitter te avisa, beleza? Obrigado e até mais. Tchau!